Rodrigo! Rafael! Rafael de novo, vamos lá. É um jogo de pontas. É você, palhaço. De ponta eu entendo. Ah... Vamos lá, vou pro Rodrigo, vou pegar uma boa aqui. Ah, você vai deixar eu por último? Vou, eu tenho uma ótima pra você. Você precisa demitir um de seus colegas de elenco. Quem é? Você que tá fazendo isso comigo. Não foi satisfatória. Resposta, beba. Ah... Tô da hora, tô... Esse jogo precisa, precisa ter uma auditoria. Fala uma letra pra mim. E, A, B, C, D, E... Número 5, olha só que coincidência. Número 5, o mesmo que o Rafa bebeu. Ô Rafa, diz uma coisa. Irmão, só diz uma coisa. Eu tô indo num barzinho e ligo pra tu. O que é que eu bebo num barzinho? Tu falaria pra mim o número 5? Cara, eu falaria pra você, foge do número 5. Vamos ver. Agora a gente vai ver se, se Rafa é fresco ou se é realmente muito ruim. Jesus do céu. É o quê? É... isso aqui, né? Metadinha. Metadinha. E aí, Rafa? Mano do céu. Rodrigo, você é maluco, caralho. Mano do céu! Vocês não fazem ideia do que ele fez! Você vai morrer! O Rodrigo tá só a cara do arrependimento. Que maravilhoso! Tem coisas vezes que você faz pensando, vai ficar legal na TV. Vou pro Thiago. É o maluco! Você é o maluco! Bola, sai! Porque pra entrar foi ruim, mas pra sair, maluco, isso vai dar um trabalho. Cambota, eu posso falar pra plateia? Eu acho que faz mal, pode. Eu sou fodão. Ô, gente. Se eu falar pra vocês que eu acabei de comer bastante macarrão. Jantei agora. Vou passar mal. Então vamos lá. Mas então eu tô com uma fácil pra você. Então vai. Tá fácil, tá fácil. Cite um comediante brasileiro que não faça parte desse elenco e que você acha realmente sem graça. Caralho, vai falar? Ai, gente. Então vamos lá escolher. Olha, diga-me, fala pra mim um número... Olha, pra você ver que eu... Cinco! Não. Não, quero roubar. Tentei, tentei. Tentei. Isso é muita sacanagem. Eu não quero pra ninguém isso, cara. Me fala um número entre 200 e 300. 200. Duzentos. 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 Dois. Com mais três dígitos dá cinco. Qual que é? É o número cinco, é esse aqui. Tá bom. Aquela virada boa que o Rodrigo deu. Não pode cheirar. Não pode cheirar. Não pode cheirar. Já era. É pior agora. E agora... É. Agora que você cheirou, vai ter que virar. E eu vou contar pra plateia que é shoyu. Não vou virar. Não vou virar. Tu tomou shoyu no shot? É. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. Eu vou vomitar, mano. É shoyu. Espera aí. É shoyu. Eu tô esperando a produção trazer o salmão. Porque eu acho que se não juntar faz mal. E eu tô esperando trazer o alegre. Porque eu sou alérgico a shoyu, tá? Cara... E eu que virei. Não. Olha, eu vou vomitar pra você. Joga no copo. Espera aí. Você troca esse por dois? Não dá pra trocar. Eu tô te dando a chance. Cospe no copo, caralho. Agora tu vai beber esse que cuspiu. Vai ter que tomar. Não, eu vou tirar daqui. Vai ter que virar esse número dois. Pode virar o número dois? Me ajuda por favor. Vira o número dois. Mas é virado. Virado. Não é pra cheirar. Para de cheirar as porra. Para de cheirar. Porra, que maluco. Valeu, virou. Um, dois, três, virou... Ai, ai, ai. Cachaça de Goiás. Não fala o que é não. Era cachaça? Não, agora ele já tomou. Não, mas a gente não tomou. Não, acabaram as rodadas. Ainda bem. Ainda... Acabou? Vamos pro próximo bloco? Não, o próximo bloco vai a hora que você virar essa quatro aqui, ó. Toma uma água. É a quatro. Tem que virar. É pra virar. Amigo. É pra virar. A gente tem programa pra fazer. Só assim vai pro próximo bloco. Valeu, vai, 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 vai. A gente volta daqui a pouco com a Cúpia do Cabral. A gente volta daqui a pouco com a Cúpia do Cabral. Tchau. Tchau.